Fala, galera! Seja bem-vindo à Semana do Contador. Para a gente poder comemorar durante toda essa semana, todos os dias, às 17 horas, nós vamos disponibilizar conteúdos gratuitos e exclusivos aqui no canal do YouTube para você. E para que você não perca absolutamente nada, uma dica, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, beleza? Bom, meu nome é Juliana Volotão, eu sou coordenadora de CX aqui no Nibo e eu vim para falar sobre como começar um projeto. Bom, Juliana, quais são os primeiros passos para começar um projeto? Quando a gente fala sobre realizar projetos, a gente fala muito sobre planejamento e organização. Realmente, esses itens são premissas para que um projeto seja bem-sucedido. Então, eu vou falar sobre isso hoje. Como planejar? O que eu posso verificar para fazer um bom planejamento do meu projeto? E eu vou dividir esse planejamento em seis tópicos. O primeiro tópico é você precisa responder por que eu preciso desse projeto, por que eu estou fazendo esse projeto. E dentro do porquê, você vai responder três coisas. Qual é a justificativa do meu projeto, quais são os objetivos do meu projeto e quais são os benefícios do meu projeto. Em justificativa, você vai responder qual dor você quer sanar. Qual é o problema que está acontecendo que você precisa realizar esse projeto, tá? Em objetivos, você vai dizer objetivos mensuráveis e também objetivos tangíveis. Precisa ser necessariamente dessa forma, ok? E em benefícios, você vai definir aonde você quer chegar. O futuro, o que você quer entregar lá no final com a sua entrega, quais são os benefícios que vão ser gerados com a entrega do projeto, né? Beleza. E aí a gente passa para a segunda fase aí do planejamento. Você precisa fazer a seguinte pergunta. O quê? O que eu vou fazer? Qual é o produto ou serviço que eu vou entregar ao final? E para isso, você precisa definir quais são os requisitos desse produto ou desse serviço. Importantíssimo. Os requisitos precisam ser levantados com o seu cliente. Você precisa perguntar para ele o que ele está esperando dessa entrega final. Beleza? Isso é muito importante estar alinhado. Bom, aí a gente já vai falando de cliente, né? A gente já vai para o quem, que é o terceiro item aí do planejamento. Quem faz parte desse projeto? Quem são as partes interessadas no projeto? Ou seja, pessoas ou organizações que têm interesse no projeto, né? Na entrega ou influência sobre esse projeto, tá? E essa influência ou esse interesse pode ser negativo ou positivo. E quando você for definir, né? Reconhecer essas partes interessadas, você precisa incluir também a equipe do seu projeto. Tá? Bom, e aí a gente vai para o quarto tópico do planejamento, que é como. Como é que eu vou fazer? E dentro do como, a gente precisa dividir três itens aqui. Três perguntinhas. Quais são as premissas do meu projeto? Quais são os grupos de entrega do meu projeto? E quais são as restrições? Bom, premissas são as suposições ou a realidade no qual o seu projeto está inserido. E essas suposições ou realidade não estão sob o seu controle. Você que nesse momento está exercendo o papel de gerente do projeto, tá? Grupos de entregas são o seu projeto dividido em várias entregas, né? Você precisa ali estratificar quais são as etapas do seu projeto. E você vai dividir em grupos de entrega. Isso para facilitar o planejamento, tá? E por fim, né? Dentro do item do como, a gente precisa definir, entender quais são as restrições do projeto. Ou seja, quais são os fatores que limitam a produtividade da minha entrega. E aí, normalmente as restrições estão muito ligadas com custo, tempo, escopo ou qualidade. Um exemplo de restrição seria o orçamento do projeto. Ah, eu só tenho 10k para gastar nesse projeto. Essa seria uma restrição, beleza? E aí a gente passa para o quinto tópico do planejamento, que é quando. Quando eu vou fazer esse projeto? Então você vai pegar aquele grupo de entregas que você já separou, você já delimitou ali quais são os itens que você precisa entregar no seu projeto. E você vai colocar datas de entrega, tá? Como ali a gente fala do deadline, né? Qual é a data em que eu preciso finalizar cada grupo de entrega. E para você fazer esse planejamento de data, é importante que você identifique, né? Quais são os riscos do projeto. Ou seja, quais são os fatores, as incertezas que há no seu projeto. O que poderia, de alguma forma, atrapalhar essas entregas, né? Tanto em relação a custo, quanto em relação a qualidade, quanto em relação a tempo. Ou que poderia aumentar a produtividade da sua entrega. Porque risco não é só uma coisa ruim. Pode ser, sim, uma incerteza que vem atrapalhar a sua entrega. Mas também pode ser uma incerteza que, se ela ocorrer, ela vai ajudar e melhorar a sua entrega. Tá bom? Então, riscos positivos e negativos precisam ser identificados na hora de você fazer a linha do tempo. Colocar as datas lá de entrega. Dos deadlines dos seus grupos de entrega. E, por fim, dentro desses tópicos, o sexto tópico, que é PANTO. Ou seja, quanto de graninha eu vou gastar nesse projeto. Tá? E aí, é interessante que você faça o orçamento dos grupos de entrega. Tá? E determine, em cada grupo, qual é o orçamento do projeto. Pronto! Você tem o planejamento básico do seu projeto. E aí, você gostou? Bom, coloca nos comentários como é que você faz. E muito obrigada por você ter acompanhado até aqui. Grande abraço!